Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra maravilhosa para você e eu quero que você acompanhe com bastante atenção, porque eu vou ditá-la para você e ela está em Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetam para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará desde a raia da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam, Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Palavra maravilhosa para você nesse dia, para você vencer e você saber que nada pode te vencer. Porque o Senhor dos Exércitos, Ele é o seu refúgio. Esta é a sua palavra de hoje, eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.